Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo. Chegamos à vigésima edição do nosso programa e nesta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016, estou aqui nas presenças do editor de esportes, Ângelo Verotti. Tudo bem, Angelão? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Maravilha. E hoje está aqui também com a gente o repórter Felipe Simões. Tudo bem, Felipão? Tudo bem, é um prazer. Maravilha. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Dupla da região, Zanetti e Hipólito levam pratas na ginástica da Rio 2016. Palmeiras vence Atlético Paranaense e amplia a liderança do Campeonato Brasileiro. Mauaense bate Cade e está a uma vitória da classificação na segundona. Bem-vindos ao Diário Esportivo e vamos começar falando a respeito de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A gente teve algumas medalhas, tanto no fim de semana quanto nesta segunda-feira. E medalhas da região, né, Ângelo, Felipe? A gente teve aí as pratas do Diego Hipólito e também do Arthur Zanetti. Vamos começar falando a respeito dessas conquistas para a ginástica da nossa região. É, o Zanetti até de se esperar uma medalha já era meio contada, né? Todo mundo meio contando até com ouro, mas infelizmente o grego lá, o campeão mundial, conseguiu uma nota de 16 mil, que é uma coisa exemplar, né? Assim, uma meta que dificilmente tinha de ser alcançada. E acabou levando ouro, só que restava para o Zanetti brigar pela prata, mesmo pelo bronze, né? Ainda bem, o Zanetti fez uma boa apresentação. Deu uma pecadinha no final, na hora de sair mesmo das argolas, que ele deu uma andadinha. Mas nada que comprometesse tanto, acabou ficando com a medalha de prata, né? Outra medalha para o Brasil, a gente sabe a dificuldade que os atletas têm para poderem se preparar para uma Olimpíada. Não é fácil chegar lá. Quem está de fora fica falando, pô, esses brasileiros não conseguem nada, não trazem medalha ou alguma coisa assim, ou trazem medalha de bronze só. Mas todo mundo sabe a dificuldade que os caras têm para conseguir treinar, para conseguir chegar ali. A dificuldade que é, principalmente, por causa da falta de incentivo. Então, acho que qualquer medalhinha ali, só a participação na Olimpíada também já é um negócio que você tem que valorizar e muito nesse Brasil, né? Que não tem muito apoio dos governantes, falta aquele incentivo total. Então, foi muito louvável. E o Diego também foi a volta por cima na carreira, né? Depois dos dois tombos nas últimas duas Olimpíadas, não estava nem contado para ir para a extra, ele não estava. Se fosse, poderia ser até como reserva. Acabou indo, fez uma bela de uma apresentação no solo, deu a volta por cima mesmo na carreira, né? Deu a volta na carreira e a gente já está pensando em 2020 em Tóquio. E eu acho que tem toda a condição de brigar bem lá na frente, né? Se não aparecer nenhuma grande surpresa nesse novo ciclo que começa agora, né? Então, os dois de parabéns, os dois daqui da região, o Diego Andreense, o Zanetti São Caetanense. E a região você tem a ganhar com isso, né? Você acredita, Felipe, que essas boas exibições de ambos, assim como também o Arthur Nori, que foi bronze, isso pode estimular a criançada a procurar os dois centros aqui da região, né? São Caetano é um polo, São Bernardo também tem um centro de treinamento muito recente e muito moderno. Você acredita que as crianças da região podem aí buscar virar os novos Zanetti, Polito e Nori? Com certeza, né? Para a criançada, isso é o melhor marketing, né? Para eles, para os atletas, né? Eles serem exemplo para essa nova geração. Os dois, em uma modalidade que é difícil, né? Você se manter, eles estão no topo, mas tem muitos ginastas que não estão. Então, como o Angelo falou, falta um pouco de incentivo. Não é o caso dos dois, eles têm patrocinadores, bolsas, enfim, incentivos das cidades para ficar aqui na região, né? Além dos modernos centros, como você disse. Mas é, para o esporte brasileiro é muito bom, né? Ter esses dois campeões aí, dá para falar assim, campeões, né? Porque se está em uma Olimpíada, você está entre os oito melhores e no caso deles, né? Estar entre os segundos melhores do mundo. É uma honra muito grande, imagino, para eles e para nós também aqui da região. É muito legal ver esses dois atletas que são aqui, nasceram aqui, treinam aqui, enfim, representam as suas, as cidades aqui da região. Isso é muito importante e tomara que inspire aí novos atletas e que os governantes também tenham um olho para isso, né? Que não é só o esporte de alto rendimento. Tem que olhar para a base, eu sei que São Bernardo tem aulas de ginástica, tem iniciação na modalidade ali naquele centro, que é integrado junto com o CEL, né? Que é a escola e o centro de atletismo também e de handbol. Então é muito interessante isso, ter essa iniciação para quem sabe, né? Ou alguma criança aí no futuro possa ser o novo Zanetti, o novo Hipólito. Com certeza. Só para reiterar, o Nori e o Hipólito concorreram no solo e o Zanetti, que era o atual campeão olímpico da argola, ficou com a prata nesse mesmo aparelho. E, Angelão? E só para completar o que o Filipe está falando de investimento, o que chama até atenção nessa Olimpíada que está sendo no Brasil, é que o Brasil foi para oito medalhas hoje na Olimpíada. Falta menos de uma semana para acabar a competição e o Brasil tem o risco de não alcançar o número de medalhas que teve em Londres. Foram 17 no total. E chama a atenção mais ainda porque aqui no Rio de Janeiro o Brasil tem quase o dobro de atletas que atuaram em Londres, né? Então nós aumentamos o número de participantes e talvez saiamos com o menor número de medalhas, né? Então tem que mostrar isso para os governantes, mostrar que o Brasil precisa de incentivo. Não só os governantes em si, mas a iniciativa privada também tem que auxiliar para o Brasil poder dar essa volta por cima também, que nem fizeram os nossos ginastas, né? Porque aquilo aqui não é uma vergonha, né? É uma vergonha, você dobra o número de participantes e vai ter menos medalhas do que você teve na última Olimpíada em Londres. Então é um negócio que ficou meio... ficou ruim, né? Está ficando ruim, né? É verdade. E nessas medalhas que o Angelo citou, a gente teve nessa segunda-feira também o bronze da Poliana Okimoto na Maratona Aquática. Ela que herdou aí a terceira colocação por causa de uma punição à francesa. E também a gente teve no fim de semana a confirmação da medalha do Robson Conceição. Na verdade, ele vai disputar a final nesta terça-feira, mas com certeza ele já é ouro ou prata no boxe. Então a gente vai ficar atento. E quem também ainda segue na luta por lugar no pódio são as seleções de futebol, né? Nesta terça e quarta-feira a gente vai ter os jogos da seleção feminina e da seleção masculina. Queria saber de vocês, para começar, qual seleção feminina, Angelão ou Felipe? A gente viu aí uma vitória da seleção, a classificação agora para encarar a Suécia nesta terça-feira, às 13 horas. Uma classificação bem suada, né, Felipe? Nos pênaltis ali, no sufoco, com a Marta perdendo. Até se falou depois que muita gente imaginou que aconteceria com a Marta o que aconteceu com o Messi. que ele perdeu o pênalti na Copa América, saiu da seleção, aí voltou agora. Que ela podia ser crucificada também, como aconteceu com ele. Mas a goleira Bárbara fez duas defesas maravilhosas, conseguiu garantir o Brasil nessa semi e pega a Suécia, que eliminou ninguém mais, ninguém menos que os Estados Unidos, né? Que é um dos melhores times do mundo, se não o melhor, excelente, segurou o resultado, conseguiu, avançou nos pênaltis também. Chega com moral a Suécia, né? Talvez não seja o melhor time tecnicamente, o Brasil é superior, acredito, mas por ter eliminado os Estados Unidos, isso é... você pega uma moral, assim, incrível, né? Para a sequência da competição. Então, acho que vai ser um jogo bem duro, não vai ser fácil, a Marta vai ser marcada, até porque ela joga na Suécia, então as meninas sabem como ela joga, o estilo dela jogar, como é que ela avança, como é que... se ela joga recuada ou avançada em momentos da partida ali. Então, acredito que ela vai ter uma marcação especial, mas acredito que o Brasil possa sair vencedor, sim, no feminino. Você acredita em vitória brasileira contra a Suécia, Anjo? Eu acredito em vitória brasileira, acho que a Marta vai ser redimida, aquele pênalti perdido, vai decidir o jogo ali, mas não vai ser fácil, não. Vai ser... acho que ali na prorrogação, dependendo, vai ser um joguinho complicado, eu acho. Não vai ser tranquilo assim, não. Entendi. E o Felipe esteve no sábado na Arena Corinthians, acompanhando a vitória da seleção masculina sobre a Colômbia, inclusive, a gente vai acompanhar algumas imagens que ele fez lá, o hino nacional, sendo cantado por toda a torcida, o gol do Neymar, enfim. O Neymar um pouco se redimiu com a torcida, né? O Neymar que estava aí de mal com a torcida, não falava com o imprensa e tudo mais, conseguiu abrir caminho para essa vitória, e a seleção que volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Honduras, né? Às 13 horas. Felipão, fala um pouquinho do que você viu lá no sábado na Arena Corinthians e o que você espera para esse jogo de quarta-feira? O Brasil no primeiro tempo foi muito bom. Gostei bastante do Brasil no primeiro tempo. O time marcava forte a Colômbia, não deixava a Colômbia sair. A Colômbia chegou poucas vezes ao ataque. Teve uma vez com perigo, até o Everton quase entregou o gol, né? Para o apreciado. Mas depois o time se ajustou, marcou bem, saiu forte, assim, na marcação, não deixava a Colômbia sair, e pressionava, roubava a bola e logo tentava definir com os quatro atacantes. Às vezes o Gabriel ficava mais no meio para recompor ali o meio campo, para ajudar um pouquinho na marcação, mas os três homens mais adiantados ali, o Gabriel Jesus, o Neymar e o Luan, eles tentavam definir rapidamente as jogadas. E numa falta, né, o Neymar colocou a bola ali, impossível para o goleiro pegar, fez o gol, voltou a marcar pela seleção, né, que ele não marcava desde setembro de 2015, há quase um ano aí sem marcar. E ele, meio que, a partir desse momento, ele chamou a responsabilidade, né, ele fez o gol, chamou várias faltas, inclusive teve aquele empurra-empurra no primeiro tempo, muito por causa das faltas da Colômbia, aí teve um fair play que não devolveram a bola, ele foi lá, deu um chute no cara, correu o risco de ser expulso, né, para a sorte do Brasil não foi, e no segundo tempo foi completamente diferente, não foi um Brasil tão bem assim, pelo que eu vi, na minha avaliação, o time ficou muito atrás, esperou muito a Colômbia, que controlou o jogo, teve algumas chances ali no contra-ataque, mas a Colômbia chegou a ameaçar, o Everton fez duas, pelo menos duas boas defesas no começo do segundo tempo, e o Luano, um chute maravilhoso ali, colocado por cima do goleiro, viu o goleiro adiantado, aí definiu a vitória, aí foi só administrar no segundo tempo, para sair com essa classificação, e Honduras é aquilo, né, o Brasil já perdeu, para Honduras no passado, né, e eles passaram pela Coreia do Sul, então não é um time a ser desconsiderado completamente, não dá para apostar em vitória fácil, mas o Brasil é amplamente favorito, e deve conseguir a vaga nessa final. Para quem já viu, o Brasil finalista, Angelão, tem que ter cuidado com Honduras? Tem que ter cuidado o tempo todo, até porque o Brasil é uma equipe que, apesar de favorito, é instável, uma equipe que mostra uma regularidade muito grande, e mostrou-se no primeiro rodado da Olimpíada, então o Brasil tem que tomar cuidado também, para não ser surpreendido, mas que é um plano favorito, isso é, né, mas tem que ganhar ali, dentro do campo mesmo, né, só depois a gente vai cantar a vitória ou não. E o Neymar, caçado contra a Colômbia, você acha que foi melhor a atuação dele, o gol, isso foi importante para ele? Foi a melhor, tirou um peso das costas também do Neymar, né, caçado ele é em todos os jogos também, acho que ele contribui muito para isso também, com as manhas dele, que ele faz, tudo isso daí. A Colômbia virou o nosso grande adversário aqui na América do Sul, acho que até mais que a Argentina nos últimos anos, até com a Olimpíada, tudo depois, então já era meio que se esperar, não tanto quebrando o outro ali, mas esperar um pouco de um jogo mais pegado ali. Mas agora com o Honduras, acho que vai ser um jogo mais tranquilo, com relação à violência, mas fácil não vai ser não, mas o Brasil é amplamente favorito. Com certeza. E para a gente fechar o nosso panorama olímpico, a gente ainda tem diversas finais durante a semana, enfim, quartas, semi, seja na quadra, com o vôlei, com o handball, tem também na areia, com o vôlei de praia, enfim, algumas modalidades que ainda estão brigando por medalha, então quem sabe a gente consegue, como o Ângelo citou no comentário dele anterior, alcançar o número de medalhas de Londres, ou até superar, o que seria muito importante para o esporte brasileiro. Mudando de assunto, falar sobre o Campeonato Brasileiro, a gente teve aí a realização da primeira rodada do Returno, neste fim de semana, que colocou o Palmeiras numa vantagem mais folgada na liderança, teve aí as derrotas do Corinthians e do Flamengo, que contribuíram para isso. Começar falando da vitória do Palmeiras, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1 a 0, e abriu 3 pontos do Santos, né, Ângelo? Abriu 3 pontos, acabou uma invencibilidade de 10 jogos do Atlético Paranaense em casa, é um resultado que dá moral para o Palmeiras, agora que são esses 3 pontos na frente do Santos, é manter uma regularidade para poder, ir abrindo até, não deixar ser alcançado, porque o Santos chegou para valer, também eu acho, o Santos se não tivesse bobeado contra o América Mineiro na penúltima rodada, estaria ali nessa liderança também junto com o Palmeiras, mas acabou perdendo por Lanterna na ocasião, e o Palmeiras eu acho que se mantiver essa regularidade, o Palmeiras consegue até ir abrindo, o Palmeiras tem um elenco, é uma coisa que a gente fala aqui semanalmente, um elenco muito forte, apesar dos esfalques no ataque principalmente, que são muitos jogadores machucados, né, até por causa da suspensão do Alexandro, o Palmeiras tem toda a condição de levar isso aí, não sei mais da liderança até o final do brasileiro. Com certeza, e quem fez a sua lição, né, pelo menos fez o que devia, foi o Santos, num grande jogo contra o Atlético Mineiro, conseguiu vencer, Felipe, você que assistiu aí ao jogo, o que dá para dizer dessa vitória santista? É uma vitória que recoloca o time nos eixos, né, depois da derrota para o América Mineiro, que ninguém esperava, acho que nem o mais fanático torcedor do América Mineiro esperava uma vitória sobre o Santos, mas conseguiu, e o Santos precisava se reabilitar, né, era um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, que tem um ataque que todo mundo conhece, né, o Prato, o Fred, o Robinho, enfim, o Luan, vários jogadores de qualidade, então temia-se que o Santos sofreria, poderia sofrer ali na defesa, né, mas o time se portou bem, abriu o placar no primeiro tempo ainda, no começo do jogo, aí o Ricardo Oliveira apareceu, chamou a responsabilidade, fez dois gols e decretou a vitória do Santos, uma boa vitória, mantém ali a caça ao Palmeiras e vamos ver, e para o Santos é bom também, reiterando, né, como a gente já vem falando, sem os três, sem três titulares, né, o Thiago Maio, o Zeca e o Gabriel, que estão com a seleção, então é um resultado muito bom para o Santos e mostra a força também do elenco, né, sair um e entrar o outro ali com qualidade para substituir. Sim, Angelão. A gente sabe que o torcedor já agiu mais com a emoção do que com a razão, né, a receptividade ao Robinho foi uma coisa ridícula, né, chamada de mercenário, nota de dinheiro com a carinha dele, acho que o Robinho não merecia isso pela história que ele tem no Santos, pelo que ele já fez pelo Santos, se o Santos saiu de uma fila, quando ganhou do Corinthians na final do Brasileiro, foi por causa do Robinho ali, entendeu, que ajudou muito, então acho que, só se eu achei que não ficou legal ontem na Vila Belmiro, ele merecia mais carinho do torcedor do Santos, o Robinho, pelo histórico que tem no clube, né. É verdade. E quem não tratou a torcida com muito carinho foi o Corinthians, foi o Sul, tomou uma cacetada do Grêmio, né, 3x0, acho que até de maneira incontestável, o Grêmio jogou muito bem, mostrou a força, principalmente do time, o Grêmio tem um bom elenco, mas mostrou a força do time titular e meteu 3x0 no Corinthians. Acho que foi o pior time, foi o pior jogo do Corinthians no Brasileiro, o time não se encontrou, a defesa então, que é uma das maiores fortes do campeonato, bateu cabeça, principalmente no segundo tempo, deixou o Grêmio tomar conta, o Grêmio dominava o meio campo, o ataque, o Corinthians não se encontrava, o Corinthians não conseguia avançar, avançou umas duas, três vezes ali, mas muito no sufoco, mais no desespero já, porque estava tomando 2x0 já, e acabou tomando terceiro no final, mas assim, foi um Corinthians irreconhecível, do que a gente estava acostumado, não era para falar, ah, mudou o treinador, é uma nova filosofia, não, acho que mesmo se tivesse o Tite ali, eu não sei se o time teria se encontrado, não, foi uma equipe totalmente diferente, do que eu estava acostumado a ver, nós tínhamos rodadas, uma equipe apática, uma equipe que aceitou o Grêmio jogando, e acabou tomando 3x0, incontestável, não tenho o que falar, tem que ajeitar agora, para a próxima rodada apenas. Quem também se deu mal foi o São Paulo, recebeu o Botafogo no Morumbi, perdeu de 1x0, cada vez mais distante do G4, pagando o preço aí, daquela indefinição da saída do Edgardo Bausa, da saída de diversos jogadores, Felipe, uma derrota, com certeza, claro, toda derrota é inesperada, mas muito ruim para o São Paulo. É, o São Paulo, aparentemente, vai ficar ali no meio da tabela, pelo visto, tem apresentações boas, depois oscila muito, não consegue manter uma regularidade no campeonato. Ontem até teve chances, chegou, o Sidão fez boas defesas, o goleiro do Botafogo, mas é aquilo, não manteve a atenção até os 90 minutos, no finalzinho ali, o Botafogo conseguiu o gol, 1x0, aí não deu tempo para recuperar, tentou ali no desespero ainda, mas não conseguiu. O São Paulo vai ter que se reorganizar, aí perdeu importantes jogadores, o Ganso saiu, enfim, manteve o Maicon, mas aparentemente foi pouco, assim, então vai ter que repensar, aproveitar esse resto de campeonato para repensar as coisas, para o ano que vem, tentar algo melhor, porque acho que não vai passar do meio da tabela, não. E pensando também, o São Paulo tem a chegada do Ricardo Gomes agora, que é um treinador que estava, fazendo até um bom trabalho no Botafogo, diante do elenco limitado que ele tem ali, está fazendo um bom trabalho, então tem a chance, vai ter a oportunidade agora, de dar uma acertada nessa equipe do São Paulo, foi o que o Felipe falou, ali o elenco, ali deixa um pouco a desejar, mas ele tem que acertar a equipe, porque também tem a Copa do Brasil, ainda tem as novas de final da Copa do Brasil, ele tem dois campeonatos pela frente ainda, quase que inteiros, para o São Paulo jogar ainda, então vamos torcer para o Ricardo Gomes, fazer um bom trabalho, para poder dar qualidade para esse time. Com certeza, com certeza. Ainda mantendo no assunto do futebol, mas regionalizando, vamos falar um pouquinho de campeonato poluístico da segunda divisão, que nesta segunda-feira, a gente teve o derby regional, entre Cade e Mauense, o segundo jogo, o jogo do returo, na semana passada, o Mauense recebeu o time de Diadema, e hoje foi o contrário, o estádio do Baetão, foi a casa do Cade, e não se deu muito bem, foi 4x1 para o Mauense, com dois gols do Jorge Mauá, e o Mauense encaminha a sua classificação, Angelão. O Mauense agora chegou a sete pontos, são mais duas rodadas, para o término da segunda fase, da segunda divisão, ficou mais próximo, a situação se complica para o Cade, apesar que acho que ainda tem chance, nas próximas duas rodadas, dependendo do resultado da Mauense, e abrir agora para ver o que vai ser o segundo, porque a Santa Cruzense com quatro vitórias, em quatro jogos, já classificou, a Santa Cruzense, então abrir agora para ver quem vai ser o segundo colocado ali, e eu acho que a Mauense, dificilmente perde isso daí, mas tem que fazer logo o resultado, para não pegar a Santa Cruzense na última rodada, e se complicar, porque se perde na última rodada, e não tiver classificado, aí pode dançar mesmo, mas o cara tem toda a chance ainda. Na verdade, a gente queria ver uma briga dos dois times da região, mas infelizmente está entre um e outro, né Felipe? Está mais para o Mauense, agora é aquilo que a gente fala, deixa para o final ali, você depender do resultado, é complicado, o Mauense está fazendo a sua parte, venceu o Clássico, novamente com o Jorge Mauá brilhando, é um cara que fica meio sumido às vezes, depois volta, marca dois, três gols no jogo, é muito interessante essa oscilação do Jorge Mauá, está ajudando o time, mais um bom jogo dele, e agora, o Mauense é garantir a classificação, e já pensar na próxima fase, porque vai ser outro páreo duro. Sem dúvida. E neste domingo, a gente vai ter a quarta etapa, do Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC, a etapa de Diadema, no dia 21, e as inscrições se encerram nesta quarta-feira, então quem quiser ainda participar, pode correr aí, acessar o www.dgabc.com.br barra Circuito de Rua barra 2016, o www.parreiraschip.com.br e o www.ativo.com, e se informar ali, tem todas as dicas de pagamento, informações sobre valores e tudo mais, também é possível realizar a inscrição aqui na sede do Diário do Grande ABC, aqui na rua Catequese, 562, barro Jardim Santo André, basta efetuar o pagamento do boleto, trazer o comprovante aqui na recepção, e já realizar esta inscrição. Angelão, quer falar alguma coisa do Circuito, que está chegando aí na sua metade, a gente que vê aí Éder Domingues dominando o Circuito. Éder Domingues ganhou todas, acho que vai ser difícil ele perder esse título, embora ainda falte, são quatro provas pela frente, mas se ele mantivesse a regularidade dele, aí ninguém leva, e a Maria Cristina Richter também foi bem nas duas provas, acabou perdendo a última, o feminino vai dar mais emoção até o final desse circuito desse ano, o masculino está meio resolvido já, a não ser que o Éder desista, que ele deu uma caída nas próximas provas, não acho que vai ser dele nessa temporada, mas o feminino vai dar bastante disputa aí. Entendi. Retirada dos kits vai ser neste sábado aqui na sede do Diário, naquele endereço, rua Catequese 562, aqui no Bairro Jardim, em Santo André, e no dia da prova, no domingo, dia 21, a partir das seis e meia da manhã, próximo ao local da largada. Tá certo? Bom, considerações finais nesse vigésimo Diário Esportivo. Angelão? Vamos continuar torcendo pelo Brasil nesses últimos dias de Olimpíada, né? É, foi o que eu falei, precisa pelo menos alcançar a campanha de Londres, a coisa mais digna, depois de tantos atletas que nós estamos levando, levamos para a Olimpíada, o dobro do que levamos em Londres, então temos que pelo menos alcançar esse número de medalhas de Londres, né? Para ficar bem para o Brasil. E que sirva de alerta para os nossos governantes, até para a iniciativa privada, apesar da crise que nós estamos enfrentando, de que vale a pena investir no esporte. Vale a pena. Olha o sucesso que você vê nessas grandes delegações dos Estados Unidos, nos grandes países que estão competindo, que estão liderando, tipo os Estados Unidos, você tem investimento, aí você vê o retorno depois ali nas quadras, nos tablados, em tudo, você vê o pessoal colhendo medalhas. E o Brasil tem que fazer isso também. O Brasil tem uma potência, o tamanho continental que tem, não pode ficar desse jeito, né? Com certeza. Felipe? Além de torcer pelo Brasil, registrar a participação do Bolt, né? Ontem, na final dos 100 metros, é espetacular, né? Ver o cara correr três ciclos olímpicos que ele se mantém no topo, né? Não é à toa que é um dos atletas mais reverenciados aí da atualidade. E fez 9,81, né? Curiosamente, é o pior tempo dele em finais, nas outras em Londres, em Pequim, até de mundiais ele foi melhor, mas foi suficiente para garantir o ouro aqui no Brasil, com o Justin Gatling em segundo e o De Grasse do Canadá em terceiro. E aguardar a participação dele nos 200 metros, né? E também no revezamento 4% jamaicano aí, para ver se ele consegue a terceira tríplice coroa, né? Fez essas três na China, na Inglaterra, e agora vamos ver se ele consegue no Brasil também essa tríplice coroa do atletismo. Com certeza, uma semana de muito esporte, nesse clima olímpico, no fim de semana mais campeonato brasileiro. E só para registrar, na segunda-feira que vem, a gente vai trazer um Diário Esportivo diferente, vai ser um programa ao vivo, num formato diferente, então fique ligado no site do Diário do Grande ABC, também na edição impressa, que a gente vai dizer, vai contar mais ou menos como que vai ser para vocês acompanharem o nosso programa, tá certo? Acompanhe a gente pelas redes sociais, no arroba Diário Esportivo, o nosso Instagram, aliás, arroba Esportes, DGABC, que é o nosso Instagram, e o diariosportivo, arroba DGABC.com.br, que é o nosso endereço de e-mail, tá certo? Uma boa semana para todos, muito obrigado, até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus